Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo de quem, de quem, de quem, do professor Jubilu. Hoje, claro, vim aqui para comentar o que eu achei do Enem 2020, a prova que teve a maior abstenção da história, 55% dos alunos que se inscreveram para esse Enem não foram fazer a prova e como eu disse já para vocês, na minha opinião, essa prova não deveria ter acontecido, isso gerou um prejuízo de quase 400 milhões de reais para os cofres públicos porque a prova foi rodada, foi distribuída e os alunos não foram fazer por conta da pandemia. E, ao contrário dos outros anos, onde eu geralmente xingo o Enem, vou dizer para vocês que eu achei a prova agora de 2020, que foi feita em 2021, por ironia do destino, achei uma prova simpática, achei uma prova interessante, explorando muito as questões interdisciplinares. Durante a semana de revisão, você viu aí que acertamos algumas questões, eu, particularmente, falei que ia cair sistema ABO, caiu sistema ABO em biologia, mas era uma questão de genética de populações e aqui vem um insight, o Enem no ano retrasado, no Enem em 2019, ele trouxe uma questão de genética sobre linkage e agora ele trouxe uma questão de genética falando de genética de populações. O Enem está mostrando que ele pode sim cobrar aquilo que eu chamo de segunda parte da genética, que é aquela genética que vem depois da segunda lei de Mendel. Dois anos seguidos, o Enem vem trazendo isso. E não era uma característica dessa prova, era uma prova que quando falava de genética, trazia questões relacionadas ao início da genética, primeira lei de Mendel, falava assim de sistema ABO, gostava muito de falar sobre herança sexual, e de repente, bota uma linkagezinha, bota uma genética de populações. Não eram questões difíceis, né, se você soubesse essa matéria, mas como eu digo, geralmente o que acontece é que o aluno no ensino médio, ele vai até a segunda lei de Mendel, depois disso, às vezes não é dado, às vezes você não se dedica muito a esse assunto, e o Enem mostrando que sim, você tem que explorar mais áreas da genética no seu estudo. Caiu também uma questão de ciclo do carbono, que eu falei que ia cair, você já sabe que no próximo Enem vai cair ciclo do nitrogênio, é sempre assim, ah, mas Jubijubão, não caiu doenças, né, você falou que ia cair dengue, ia cair doença de chagos, então, não caiu doenças. Se caísse doenças, certamente iam aparecer essas doenças. Ah, muito boa, hein, muito boa. Mas isso é uma crítica que eu faço a essa prova, né, porque nós tivemos um ano de pandemia, um ano em que a gente só falou de doenças, e não apareceu nada sobre isso. Ao total, nós tivemos 16 questões de biologia nessa prova, caiu lá lixo, caiu corredores ecológicos, ciclo do carbono, especiação, caiu acidificação dos oceanos, que é um assunto que tem livros didáticos que nem trazem isso, tem apostilas que nem falam sobre isso, e o Enem foi lá e botou uma questão sobre acidificação dos oceanos, claro, relacionado aos impactos do excesso de gás carbônico na atmosfera. Também tivemos questão sobre aves, né, aquela das penas, nós tivemos sistema digestório, transgênicos, questão sobre artrópidos, que é o grupo da zoologia lá, o grupo de animais que mais aparece no Enem, teve uma questão bem bacana de eutrofização, fotossíntese também é uma questão muito simpática, genética de populações, que eu já falei, tinha crescimento celular, tinha anomalias cromossômicas, 50% das questões eram questões de ecologia, mas foi uma prova bem distribuída. Me surpreendeu, né, as poucas questões que apareceram de fisiologia humana, só uma de sistema digestório, e o aumento no número de questões de zoologia, foram duas questões relacionadas a essa parte da biologia. Agora, o que mais me chamou a atenção, ontem eu tava lendo aquele aprendi no Enem, aquela hashtag no Twitter, e eu vi muitos alunos comentando ali no Twitter, né, não são necessariamente meus alunos, são alunos aí do Brasil brasileiro, comentando que não tinha biologia na prova, tinha muito poucas questões de biologia na prova, e eu fiquei intrigado com aquilo, porque tinham 16 questões de biologia, e muitas questões interdisciplinares, entre a química e questões de química e de física, eles eram junto com a biologia. Então, por que o aluno tá dizendo que não tinha muita biologia na prova? E aí eu entendi. É porque, dependendo da bagagem de estudo, da bagagem cultural do aluno, se ela for muito rasa, se ela for muito pobre, vamos dizer assim, ele não consegue nem identificar sobre o que é a questão, quando ele chega lá no Enem. Porque o Enem, ele tem uma característica, ele embala aquele conteúdo básico que você aprendeu no colégio, que você aprendeu no cursinho, ele bota uma decoração ao redor, e isso muitas vezes dificulta, porque o jeito com que vocês estão estudando as disciplinas, vamos falar só de ciência da natureza, e biologia, que é a minha parte, ela tá sendo estudada de maneira errada pro Enem. Se você ainda estuda no estilinho decoreba, ai, mutualismo, ai, relação ecológica entre duas espécies, é obrigatório, e de repente o mutualismo, ele vem todo embalado no Enem, e aquilo que você decorou, você não tá vendo ali. Porque você precisa do gatilho da questão pra vir com aquele nomezinho que você decorou. O Enem não é decoreba, o Enem não é musiquinha. Então a musiquinha é legal, pode até te ajudar numa questão ou outra, mas quando você chega lá no negócio, eu adoro musiquinha também, mas a musiquinha é a representação maior de que, de decoreba. Porque você usa lá uma música pra decorar nomes, pra decorar, pra decorar, é, processos, e de repente você chega lá e não tem nada daquilo. Você também estuda de maneira fragmentada, Química A, Química B, Química C, Biologia A, B, C, que é o conteúdo apostilado. Conteúdo apostilado só vai te ferrar pro Enem, porque o Enem pega e une tudo. O Enem trouxe uma questão de verminose com densidade. Tu entendeu? E tu não estuda isso, geralmente, não estuda dessa maneira. Então a forma com que você estuda hoje, a forma dominante com que vocês estão estudando, faz com que, ao chegarem no Enem, vocês olhem aquela prova e falem assim, meu Deus, não tem nada do que eu estudei. Mas, na verdade, aquilo que você estudou vai ser necessário pra você resolver a questão. E, às vezes, você não sabe usar essas ferramentas, porque não te ensinaram a fazer isso. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Caiu uma questão lá sobre sistema de gestória. Aí você decora todos os processos do sistema de gestório, o pH, as enzimas, enfim. Aí ele põe uma questão sobre um comprimido que é revestido por celulose. E aí ele pergunta por que que isso acontece, enfim. Bom, primeiro você tem que saber ali que o ser humano não faz a digestão da celulose. Então, um comprimento com celulose vai estar protegido das secreções gástricas. E aí ele só vai se romper lá no intestino, onde o pH é neutro, e aí você pode ter a absorção do medicamento que está dentro desse comprimido. Então observe que é uma questão disfarçada. Dificilmente você aprende o sistema de gestório falando de comprimidos. Mas, você precisa ter todo o conhecimento do sistema de gestório pra conseguir aplicar naquela questão e conseguir resolver ela. Ela até é uma questão fácil pra quem estudou, porque basicamente você tem que ter um insight. Opa, celulose o ser humano não digere. Opa, absorção disso tem que acontecer no intestino. Pô, deve ser de celulose, porque como o ser humano não faz a digestão de celulose, o medicamento vai estar protegido. Olha quantos pensamentos você tem que ter pra resolver essa questão. E só tem esse tipo de pensamento quem estudou muito e principalmente quem não focou na decoreba. Quem focou mais em entender os processos. O Enem é isso. Você precisa ter domínio dos processos biológicos. É assim que você vai acertar essas questões. Ele não é decoreba. Uma ou outra questão, você às vezes precisa saber o nomezinho. Mas a maioria é entendimento de processos. caramba, saber como a digestão funciona. E a partir daí você consegue acertar essa questão. Que nem lá a questão de fotossíntese. Era uma questão de fotossíntese básica, de comprimento de onda. E aí você olhava o desenhinho ali, tinha bactérias, tinha algas. E claro que isso a princípio assustava os alunos, porque você dificilmente estudou fotossíntese dessa maneira. Você precisa saber fotossíntese e ali são os conhecimentos básicos da fotossíntese. É saber os processos que ocorrem, principalmente os comprimentos de onda que a fotossíntese mais gosta de usar pra acontecer. Que a planta mais gosta de usar, que a alga mais gosta de usar. Mas como ela vem com uma roupagem diferente, com algas, bactérias, e exige uma interpretação, muitas vezes você acaba olhando a questão e falando nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Mas se você tivesse o domínio dos processos que fazem a fotossíntese acontecer, se você soubesse o que é uma bactéria aeróbica, certamente você acertaria essa questão. A mesma coisa pra aquela questão de sucessão ecológica, das espécies pioneiras. Geralmente o que é? Você decora a espécie pioneira, aquela que chega primeiro. E é isso. Aí você guarda dois exemplos e já era. E o cara vem falando de espécies pioneiras, dizendo que a importância delas pra manter a umidade do solo e permitir com que novas espécies possam se estabelecer ali. E aí você acaba achando a questão um pouquinho mais complicada. Então eu posso dizer que o Enem é mais ou menos como se você fosse lá um gladiador, lá dos tempos de Roma, e você fosse entrar lá no Coliseu pra lutar com um leão. Então você não sabe, quando você entrar lá, como é que o leão vai te atacar. O leão pode te dar uma mordida no pescoço, pode te agarrar e sacudir a tua perna. Então é importante que você entre pra lutar com esse leão com o máximo de ferramentas possíveis, com o máximo de armas possíveis, pra que lá, dependendo do comportamento do leão, você possa ter uma ferramenta, você possa ter uma arma e possa se defender contra esse leão. O Enem é isso. Ele vai trazer o conteúdo do ensino médio, mas esse conteúdo vai vir diferente, ele vai vir embalado, ele vai vir disfarçado. Então quanto mais bagagem cultural, quanto mais estudo você tiver, certamente mais armas você vai ter pra se virar ali na hora e poder acertar a sua questão. Então embora você tenha a sensação de ah, não caiu nada do que eu estudei, quanto mais você estuda, mais são o quê? Os seus apetrechos pra poder se virar ali naquela prova na hora e poder acertar uma questão. Às vezes é uma questão meramente interpretativa, mas que exige o domínio de três, quatro conceitos pra que você possa chegar na resposta correta. É claro que o Enem também trouxe questões mais diretas. Você tinha, por exemplo, aquela de fragmentação de hábitat que era do corredor ecológico. Inclusive, eu falei dessa questão na aula que eu postei, não foi na semana passada, foi na semana retrasada, que eu postei uma aula gravada falando como ecologia é cobrada no Enem. Inclusive, essa de corredor ecológico, eu usava o exemplo da ONS. E a questão estava lá, bonitinha, pra quem acertou esse vídeo, dá uma bela de uma cotovelada nessa prova. Achei as questões interdisciplinares muito bem construídas, certamente foram feitas em conjunto, porque foram muito bem feitas mesmo. Então, realmente, a prova melhorou, já tivemos o Enem, que realmente foram vergonhosos. O de 2018, pra mim, foi a pior prova de todos os tempos, mas as questões vieram bem construídas. O que me desagradou foi que eu achei as questões com textos muito antigos, questões que soam assim, sabe, desatualizadas. Então, você tem uma Unicamp trazendo o coronavírus, tem FUVEST falando de pandemia, junto com densidade demográfica, e aí o Enem traz questão lá, com o texto base lá, o texto de apoio de 2012, 2013, 2015. Então, passa o ar assim de, sabe, coisa desatualizada? E foi isso que eu senti. Achei assim uma prova, nesse quesito, uma prova sem inspiração. Você poderia trazer muito mais temas que são discutidos atualmente pela nossa sociedade, do que ficar meramente repetindo assuntos, ah, transgênico, caiu transgênico. É atualidade? É, porque hoje o transgênico é uma atualidade. Mas não é um assunto que está o tempo todo na mídia. Então, é isso que eu sinto falta do Enem. Falta ele se conectar um pouco mais com a realidade do momento, né, para trazer questões muito mais contextualizadas e que tragam significado para o aluno. que ele olha aquilo e fala, caramba, eu vi esse ano sobre isso, foi falado um monte, está aqui uma questão. Até para você valorizar aquele aluno que estudou bastante ao longo do ano. Então, certamente, uma prova interessante, claro que dá sempre para melhorar. Uma dica que eu dou para vocês é que vocês resolvam mais as provas da FUVEST. Dá para ver que o pessoal que faz as questões do Enem, muitas vezes, eles se inspiram nas questões que foram feitas pela FUVEST. Então, quem tem o hábito de resolver as provas da FUVEST pode cruzar com algumas questões ali muito parecidas com aquilo que está aparecendo também nesse vestibular. Então, assim, ó, se você foi bem sensacional, sangue no olho, que você seja feliz, que você possa agora fazer o seu curso, a sua faculdade, se tornar um grande profissional, entregar tudo o que você tem de melhor, todo o seu conhecimento para o bem da sociedade. Se você não foi tão bem, se você vai ter que fazer o Enem agora em novembro, o Enem 2021, fica aqui o meu convite para que você possa vir estudar na nossa plataforma. O nosso curso extensivo Enem Hard começa agora dia 1º, ele vai ficar disponível. E esse ano, lembrando vocês, que o Biologia Total terá todas as matérias, inclusive teremos redação, você vai poder fazer quatro redações por mês. e para vocês que estão assistindo esse vídeo e querem se preparar com a gente, gostaram dos nossos professores, se identificaram com eles, eu vou deixar aqui nos comentários um cupom de desconto para que vocês possam estudar com a gente por um preço muito honesto, bem barato, e claro, eu vou te entregar excelência, vou te entregar os melhores professores que eu consegui, porque realmente são grandes professores, você sabe como é difícil conseguir grandes professores, e eu tenho certeza que você terá uma excepcional preparação esse ano. Então fica o convite para você vir estudar com a gente, aqui na descrição está, eu vou colocar aqui o cupom de desconto e a partir do dia 1º espero vê-los na nossa plataforma. E quem foi bem, tamo junto, seja feliz, e no mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like para valorizar o profissional da educação, um grande abraço, tchau!